Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. Vocês podem ver acabar a festa. A webcam está testando com os programas e aplicativos e marcas da água irritantes. Encheu o saco, na verdade, eu não estou a fim de ficar pesquisando e fuçando programas e cracks, porque sério, é muita dor de cabeça. Essa webcam é razoável e quebrava o galho. Mais de um ano usando, acho que imagem não é tão ruim. E whatever também. O que importa mais é o áudio do que é o vídeo, né? Mas voltando aqui então. Por enquanto, sem webcam, não tem dinheiro para ficar investindo essas porcaria também e aqueles programas de aplicativo para fazer o smartphone funcionar como webcam é muito irritante. Até dá para fazer com marca d'água, alguma coisa, mas melhor não. Então, voltando, né? Então, FD. FD do que, exatamente? De filme de domingo. E filme de domingo, exatamente? Maravilhoso. Um dos filmes que eu mais gosto, um dos mais mágicos, um dos mais marcantes, que é o Meu Vizinho Totoro, do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli. O nome original, final, ele é Tonari no Totoro. Em inglês, My Neighbor Totoro. Em português, Meu Vizinho Totoro. Tem algumas pessoas que traduzem como Meu Amigo Totoro, mas acho que não cola, porque é vizinho mesmo. É... Tanto... Sim, não tem como traduzir como amigo. É mais vizinho, não tem como. Então, esse filme aqui é um irmão gêmeo, pode dizer assim, do Hotaru no Haka, do Issao Takahata. Eles foram lançados no mesmo ano. O Totoro também foi lançado em 98, em 1998. E ele foi lançado junto com, no caso, o Hotaru no Haka. São... Tanto o nosso querido Miyazaki é um discípulo do Issao, quanto um rival do Issao. Ele aprendeu praticamente tudo que ele sabe com o Issao Takahata. Só que ele, como um bom pupilo, um bom padawan, se desprendeu do mestre e foi sozinho. O Issao, ele é muito mais de adaptação e o Miyazaki é muito mais de criação. Tanto é que Totoro, entre muitos outros animes, quase todos, é o próprio Miyazaki que faz o roteiro, que faz a história, que faz todo o percurso de estrutura mínima, não seja, a base do negócio, e também o percurso total de transformação daquela base num produto, num anime, que é o anime em si. Já o Issao não, ele adapta. Não tem nenhum demérito no Issao para ele adaptar obras das mais diversas, livros e tal. Nenhum demérito. O ponto é, isso é um ponto positivo para o Miyazaki, porque o Miyazaki é 100% dele a obra. Ele pega do zero, então é interessante pensar nesse ângulo. Quem é melhor dos dois? Por isso não interessa. Não tem isso. Não tem melhor ou pior. São ambos magníficos, com estilos diversos. Tanto é que o Rotary no Haka tem até mais pontuação que o Totoro no Miami List, e eu acho que tem até menos ou mais views. Eu não tenho certeza de qual os views do Rotary no Haka. Eu vou dar uma olhada aqui, uma pesquisa rápida no Google, para ver qual que são os views de crítica do Rotary no Haka, comparado com os views de crítica do Totoro. Então, do 8,5 de nota do Rotary no Haka, temos 320 milhões ou mil? Milhões? Não sei se é milhões, não. Milhões não é. Talvez seja milhões, mas acho que é mil. 328 mil, não, 328 mil mesmo. Users fazendo review. No caso de Totoro temos mais, quase o dobro. É 563 mil, chega a um milhão de reviews, de notas. E a nota do Totoro é 8,2. 8,27, na verdade. E a outra é 8,50. Então, é um pouco mais criticamente elevado, no sentido público, o Rotary no Haka. Só que o Totoro é mais conhecido, tem mais público. Então tem essa ambiguidade, não dá para saber. Mas eles são medianos, medianos no sentido de equivalentes. São equivalentes, são filmes ótimos. Eu sou apaixonado pelos dois. Só que ao contrário do Rotary no Haka, que eu quase morro para assistir porque é um filme filme triste pra cacete. No caso do Tornário Totoro, é um filme extremamente positivo e alegre e feliz. Você vê Totoro, assim, sorrindo. E é delicioso. É magnífico. Do começo ao fim. Qual a plot de Totoro? Assim, temos duas meninas, a Satsuki e a Mei, que estão se mudando para o interior. O interior do Japão é meio que um pouco afastado do Tóquio, mas não tão afastado de Tóquio. O pai dela é da universidade, então o pai dela ainda tem um monte de vínculo com o Tóquio, né? Então ela tá ali, sei lá, umas duas horas, três horas e meia de Tóquio, nessa média. Uma cidade rural. E ela se muda com a irmã dela e o pai dela. O pai dela é o senhor Tatsuo. E o que elas têm? Uma casa, uma casa nova, uma rua rural, muito assim, um ambiente rural, de plantação de arroz e tal, de tradicional, assim, de agricultores. E uma casa meio caindo aos pedaços, bem velha, com a sua magia de idade. Até uma magia etária na casa. E essa magia é representada pelos, como é que é o nome? Pelas fuligens. As fuligens são tão fofinhas. São entidades próximas a insetos, praticamente, mas não são insetos. São entidades mágicas que habitam casas abandonadas. E aí já começa o negócio. As fuligens matando a pau em Totoro. E as menininhas vivendo ali. A Satsuki, eu acho que tem... deixa eu ver quantos anos se mostra aqui no Mind a Milicialidade dela. Mas ela é novinha, tem uns dez... acertei. Ela tem dez anos. E a irmã dela, a Mei tem... a Mei tem quatro. Então a Satsuki é seis anos mais velha que a irmã. Qual a lógica do Totoro? A lógica é mostrar o cotidiano delas vivendo na nova casa e o pai delas lidando com elas enquanto tá ali com seus trâmites de trabalho e, principalmente, com os trâmites de cuidar da saúde da mãe delas. E a senhora... senhorita... senhora... Yasuko. A Yasuko é a mãe da Mei e da Satsuki. Só que a Yasuko tá doente. E ela tá internada. Não sei qual doença é, mas deve ser uma doença... sei lá... não é câncer, mas é um sistema imunológico ou talvez algum outro problema em um órgão interno. Eu não especifico a doença dela. Mas é uma doença misteriosa da qual ela é... padece, né? Da qual ela é afetada e ela tá internada. A Mei e a Satsuki e o pai dela, o Tatsu, vão lá arrumando a casa, se ajeitando. Tem até uma ambiguidade ali porque o Tatsu tem muito mais livros e coisas do que aparentemente caberia no carro de mudança. O carro de mudança é um charme. É um carrinho rural de três rodas, japonês, fofinho. É uma caminhonetinha, né? E ela abarrotada de coisas enquanto elas mudam para a nova casa. Depois que elas mudam para a nova casa, é simplesmente a introdução ao mundo da fantasia. A introdução ao mundo da fantasia é o conhecer os espíritos. Pode se dizer a Yokai, pode se dizer Mononoke ou talvez a Yakashi. Algo próximo à entidade espiritual, talvez até Kami e está naquela floresta, está naquele habitat. Quem são essas entidades espirituais? O Totoro e os outros animais que também tem o nome de Totoro, entre aspas, incluindo também o Cat Bulls. Cat Bulls é o gato ônibus que é fantástico. Fantástico. Então qual a lógica do negócio? A lógica do negócio é elas lá, a Satsuki no pra escola, porque ela é mais velha. Ela aprende nas primeiras letras ali, japonês, na escolinha. Tem um menino que estuda com ela, chamado de Kanta, que já tem uma queda fenomenal por ela, mesmo faixa etária. Já dá pra pegar um casalzinho. Tem a Grandma, que é a Grandma Cantas, a vovózona. A vovózona é uma vizinha que vai lhe dar uma mão, ajuda a cuidar da mãe de vez em quando, ajuda na casa. Ela cuidava da casa, mantinha, tipo, uma zeladora. Essa casa que foi alugada por eles ou comprada, não sei. A casa tá meio que precisando de reparos, mas a gente deixa isso como um ponto que ainda não aconteceu. Tem uma parte dela que tá meio caindo aos pedaços. A casa é bem grande, é bem espaçosa, tem bastante coisa que dá pra fazer. O quintal é gigantesco e a floresta é linda. Tem uma árvore de cânfora, que é uma árvore enorme, enorme, muito linda, magnífica. É tipo uma entidade divina dentro da floresta. E essa entidade divina que é a árvore de cânfora é onde o Totoro mora. E a Mei vai brincar pra lá e pra cá e descobre um caminho, uma trilha de... Bem, ela descobre primeiro um dos entidades espirituais, que é um totorinho pequenininho de cor branca, do tamanho de, sei lá, menor que um gato, bem menor que um gato. O tamanho de um roedor, um rato, talvez, um esquilo. Ela segue esse bichinho, essa entidade espiritual. Essa entidade espiritual entra pela floresta, ela segue ela na floresta, ela acaba topando e caindo em cima do Totoro, que é um gato urso. Mais ou menos isso. Simpaticíssimo, um tanto quanto... É, você fica um pouco com frio na espinha, porque ele é gigantão, grandão e tal. Você fica, será que ele vai fazer maldade para as crianças? Mas é um anime infantil, ele não vai fazer nada. Mas você fica meio assim, será que o Totoro é uma entidade violenta? Mas na moral da história não, ele é simplesmente uma entidade pacífica, um protetor da floresta, um espírito e cuida dos ventos, talvez, cuida do florescimento das plantas. Tem a ver com isso, tem a ver com isso. Tanto é que no momento do filme, elas plantam sementes que o próprio Totoro e a galera daqui, os outros espíritos paralelos, eles distribuem para elas, dão para elas de presente, que é o Totoro dá para elas de presente na verdade, mas outros espíritos também tem a ver com as sementes. E eles vão lá e fazem um ritual de amadurecimento, de fertilização, de... Como é o nome? Quando uma semente germina. Germinação, para a semente germinar e se tornar uma plantinha. Então, tem todo esse esquema. Essa parte da germinação, dela germinar a semente, é muito legal porque a própria Nei e a Satsuki vão lá ajudar a germinar, fazendo o ritual da dancinha. Então, o anime inteiro, o filme inteiro, é a interação, principalmente da Mei, inicialmente, e depois Satsuki também, conhecendo e interagindo com entidades espirituais que moram na floresta, onde tem a árvore de cânfora e todo o ecossistema rural. E o conflito final e o conflito mediano que estrutura o esqueleto do filme é a saúde da mãe delas, elas preocupadas com a saúde da mãe dela, enquanto elas visitam e buscam interagir com a mãe, né? E a preocupação chega num ponto que é o ápice do negócio, onde a Mei acaba se perdendo no vilarejo ali na cidade rural. E aí tem a grande busca pela Mei, que tava tentando ir atrás da mãe, porque a mãe não pôde visitar elas no fim de semana e tava ainda internada, tava com uma gripe, uma... uma virose e o médico não deixou ela sair do hospital pra visitar. Ela tá meio que quase curada e quase recebendo alta e ela ia receber, assim, um passe livre pra ir pra casa. Só que ela não pode ir pra casa porque ela fica gripada e aí tem todo um conflito, uma tristeza em relação à Mei. É uma busca pra saber a situação de saúde dela, todo um enredo, que é um enredo mais estruturado, digamos, pé no chão. Enquanto isso tem o Totoro e a pedido de auxílio da Satsuki pro Totoro, pro Totoro ir lá e ajudar a encontrar a Mei. E nisso tem o Cat Buzz. Cat Buzz, ele é uma bússola ambulante, se você der o objetivo pra ele, ele sabe onde chegar. Ele é uma entidade espiritual de transporte e locomoção, também vinculado com o vento. E é lindo, é lindíssimo. A ecológica. Só criança enxerga os espíritos, nenhum adulto enxerga. Das crianças que enxergam, elas também podem interagir, no caso Satsuki e a Mei. E essa infância inicial faz com que elas abram a fantasia e, digamos, o mundo paralelo, que é o mundo natural. O mundo espiritual que tá ao lado do mundo material. O pai dela também não enxerga, a mãe dela não enxerga, ninguém, nenhum adulto enxerga as entidades espirituais. Somente elas. E eu acho que também as fuligens também ninguém enxerga, só elas enxergam as fuligens. Eu tenho quase certeza disso. Tanto é que a vózinha, ela fala que enxergou a fuligem quando ela era criança. Só que daí nunca mais enxergou. Então a fuligem também é uma entidade espiritual, junto com os Totoros. Eu não sei o nome dos bichinhos menores, mas o Totor é o grandão. E isso é Tonário no Totoro, meu vizinho Totoro. Meu vizinho que é o espírito guardião da floresta, Totoro. E aí tem as brincadeiras, que é ele brincando com o peão e fazendo elas voarem junto a eles, que é fenomenal essa cena. Tem uma outra cena onde eles estão com o guarda-chuva, ela tá no ponto de olho esperando o pai. E o Totoro vai lá também pegar o ônibus com uma folhinha de sei lá do que na cabeça, pingando gota na nariz dele. Daí ele ganha um guarda-chuva, ele fica muito feliz de ganhar um guarda-chuva da Satsuki, que é o guarda-chuva do pai dela que ele dá pra ele. E ele começa a andar com esse guarda-chuva o tempo inteiro. E ele tem uma alcarina que ele toca de cima do topo da árvore de cânfora, que é genial. E esse filme é lindo. Esse filme é magnífico. Cara, eu amo o Totoro de paixão. Só que ao contrário de Hotaru no Haka, eu não tenho uma dor, um sofrimento, uma angústia e não me mata, entende? Totoro me engrandece. Mas os dois filmes são gêmeos e eles são fenomenais. Eles são opostos e eles se complementam. E é a alma do Estúdio Ghibli. Quando o Hotaru no Haka e o Totoro foi lançado, é quando o Miyazaki e o Issao deslancharam. É pós um pouco náusica, mas é meio que a Era de Ouro começa aí, sabe? Depois se consolida no Shihiro, a viagem de Shihiro mata a pau. Mas a Era de Ouro do Estúdio Ghibli começa em Totoro. E é muito bom, muito popular. O Hotaru no Haka são os dois filmes que eram muitos prêmios e tal. Então é muito engrandecedor. Gravando um pouco a tela para vocês verem um pouco das imagens do filme, que eu falei bastante dessa vez, né? Como vocês podem ver. Eu não consegui falar de maneira mais ou menos coerente, ao contrário de muitas vezes que eu não consigo. Então temos aqui o Mining List do Tonário no Totoro, com os personagens aqui que eu estava olhando. O Neko Basu, que é o bus, né? O ônibus, né? O gato ônibus. Essas aqui são as Fuligens, que é Makuro Kuro Prosuki, que é o nome original. A Meia Satsuki, a vovózinha, o Tetsuo, o Kanta, que é o menininho que gosta da Satsuki. E a mãe dela, que é Yasuro. Yasuko. Yasuko, mal bem. E é isso aí. Então, por enquanto é isso. E aqui tem algumas imagens, opa, pesquisa. E algumas imagens desse filme fenomenal. Que também tem um OVAzinho curto, um especial do Estúdio Ghibli. Que eu vi, mas vi uma qualidade horrenda, então não considero que eu vi. Porque a qualidade era de um celular gravado de maneira pirata no Museu Ghibli. Eu quero baixar esse negócio com qualidade decente. Tem algumas exclusividades que ficam só no Museu Ghibli. Porque o Museu Ghibli é um local lá do Estúdio Ghibli. Que guarda toda a trajetória do estúdio. É fenomenal esse museu. Eu adoraria ir, mas eu nunca vou ir. E, infelizmente, tem coisas que são específicas. Tipo, algumas curtas, algumas coisas. Apenas desse estúdio. Então, tem obras que eu desconheço, mas que são fantásticas e estão no Estúdio Ghibli. Nesse Museu do Ghibli. E eu não posso acessar, infelizmente. Mas, como vocês podem ver, esse anime com o traço Miyazaki. Que é um traço mais aceitável, mais fofinho, menos realista. Mas, ao mesmo tempo, extremamente bonito e delicado e detalhado e fenomenal. Junto com uma trilha sonora apaixonante. Uma cadência de direção que deixa no chinelo qualquer tipo de diretor de animação. Uma fantasia, uma atmosfera extremamente singelas. Nada ambiciosas, mas extremamente profundas. E matando a pau com o slogan Ghibli. Que é o Totoro, cara. Totoro é foda. Totoro é fofo. Totoro é genial. Nem sei que imagem eu vou colocar de capa, cara. É muito foda. É a galera toda. Mas, assim... Eu sou fanboy de Totoro? Com certeza, cara. Esse filme aqui é um filme que tá no meu coração. Qual é o meu filme Ghibli preferido? Não tem, cara. Não sou desse de fazer preferido, não. Mas Totoro é, assim... É genial, cara. É genial mesmo. Não tem que falar. É supra suma da fantasia. É fenomenal. E é muito bonito o enredo humano. Que é o enredo da Satsuki e da Mei. Querendo que a mãe delas fique saudável. E aí tem todo o conflito infantil da Mei. Que ela fica toda chorona, melancólica. Com a mãe tá doente. Satsuki também é um pouco grossa de vez em quando. E a vovó ajudando elas o tempo inteiro. O Tatsu sendo um pai um pouco presente. Mas um pouco adulto demais. Então ele fica meio deslocado na história. Mas não tem problema também. Ele no trabalho dele. Ou ele estudando e tal. Fazendo as pesquisas acadêmicas dele. Que tá vinculado à faculdade. Não sei qual a profissão dele ao certo. Mas ele acho que é engenheiro. Ou alguma coisa do gênero. Trabalha com gráficos e com papéis. Então eu não tenho certeza. Mas... É muito. É muito, muito bom. O Totoro é genial. E assim... É o ápice da fantasia do Estúdio Ghibli. É o ápice. E paguei pau pra caralho. Eu sei. Mas esse Cat Buzz. E esse Totoro. E as crianças. E a infância. E a fantasia. E a perspectiva... Assim... É... Romântica, tá certo? Do ponto de vista também. Há sacadas de detalhes afetivos e humanos. Como, por exemplo, o Kanta. Dá o guarda-chuva dele pra Satsuki emprestado. Sendo um menininho muito fofinho também. Enfim. É... É foda. É foda. Esse anime é foda. E o pessoal do Vilarejo também a gente boa pra caramba. É... Todo mundo que é coadjuvante ele é bacana. As árvores, as florestas. É muito foda. É muito foda mesmo. Simplesmente eu sou apaixonado por esse negócio. E é isso aí. Esse foi o review de Tonari no Totoro. Esse animezinho magnífico do Miyazaki. O Miyazaki acho que tá fazendo mais um agora, né? Não consegue aposentar o coitado. Ele não consegue largar a mão dessa carreira. Mas que bom também, né? Então, logo logo temos mais um. Infelizmente o Issao já foi a falecer, né? Ele é um veterano, mas... Ele é bem mais lento que o Miyazaki. O Miyazaki até brigava com ele às vezes. Porque o Miyazaki fazia dois filmes, enquanto o Issao fazia um só. O Miyazaki fazia três e o Issao fazia um. O Issao era muito metódico, muito lento. Muito gradual. Já o nosso querido Issao, ele era bem mais... Quer dizer, o Issao era muito lento e o Miyazaki era muito versátil, muito enérgico, muito veloz. Acho que se você for ver a quantidade de filmes que o Miyazaki fez ou trabalhou, a quantidade de projetos que ele tem é enorme. Já no caso do Issao, o coitado do Issao, que morreu faz pouco tempo também, né? Deixa eu ver a quantidade que ele morreu. Morreu em dois mil... Dezoito. Então, ele era bem mais tranquilo, bem mais... Menos orcaholic, mas ele também tem uma grande carreira, então dá pra ver que ele trabalha um monte de coisa também. E agora eu já extrapolei um pouco do Totoro e falei um pouco dos diretores, né? Mas sem problema também, né? Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem cortar aqui. Obrigado por me acompanhar até aqui. Infelizmente não tenho artigo, embora eu adoraria fazer artigo de Totoro. Mas... Quando estou fazendo, talvez eu faça futuramente, porque realmente eu adoro Totoro. Mas por enquanto ainda não tenho artigo. Então esse foi um review desse anime que eu gosto demais e eu não consigo terminar, porque é muito legal falar do Totoro. E... Vejam, cara. Se quem não viu, veja. Esse anime é que eu vou passar, quando puder, pra minhas turmas. Qualquer turma que tiver na escola. Eu vou passar Rotaru no Haka e vou passar Totoro pra ver o que acontece. Estou louco pra ver o resultado. Porque uma coisa é dark, é triste, é melancólica e absolutamente devastadora. E a outra eu sou pra sumo da alegria e da fantasia. Estou muito curioso pra ver a reação de pessoas que nunca viram isso. Crianças de 12 a 15 anos que nunca viram esses animes. Eu quero passar pra eles. Porque eu vou tentar passar. É... Mas é isso aí. Então falou pessoal e até mais. Até o próximo vídeo aqui com os animes da Ghibli ou animes da temporada. E é isso aí. Valeu. Até mais. Falou.